Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vou dividir com vocês uma coisa que eu adoro fazer. Quando a casa fica vazia, os poucos momentos que a casa fica vazia, eu gosto de dar uma geral por aqui. Tentar organizar tudo que tá fora do lugar num curto tempo, porque eu sei que já já os meninos estão voltando. Hoje é domingo de manhã, esse vlog tá saindo quase ao vivo pra vocês, então deixa o like aqui no vídeo, se você sempre tá vendo os vídeos por aqui, já se inscreve aqui abaixo, sua inscrição é muito importante. E como eu falei pra vocês, tô sozinha em casa logo no domingo de manhã, troquei de roupa e eu calculei que os meninos vão demorar mais ou menos uns 40, 45 minutos, porque foram andar de bicicleta na pracinha aqui pertinho de casa. Então eu tenho esse tempo pra tentar organizar tudo por aqui. E gente, vai ser um vlog bem vida real, porque ontem no sábado, vocês notaram que nem teve vídeo aqui no canal, então eu me dediquei mesmo a ficar com eles, e agora no domingo de manhã que eu decidi colocar as coisas em ordem. Então bora lá comigo, que eu não posso mais perder tempo. Nem as cortinas do meu quarto eu ainda abri. Gente, choveu tanto hoje de manhã, olha só como tá o céu. Choveu tanto, 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 que a gente ficou na cama até mais tarde. Então, ó, ó, espia a baguncinha. Ai, meu Deus, uma coisa que eu não dispenso. Olha como tá a baguncinha aqui no meu escritório. É a minha caixinha de música, então eu já coloco ela ali, me dá um ânimo só. Fica a dica, experimenta um dia que você estiver arrumando casa, ou já deixa aqui nos comentários pra mim. Você usa uma caixinha de música, eu coloco o celular pra tocar uma música na hora de fazer a faxina. Caso vocês tenham curiosidade do que que eu gosto de ouvir, tá aqui, ó, a minha playlist no Spotify. Caso alguém se interesse, eu posso deixar o link dela aqui na descrição. Não tenho muitas músicas, mas eu sou bem eclética, gente. Eu gosto de ouvir um pouco de tudo. Eu gosto de ouvir um pouco de tudo. E também molhou o chão do meu quarto. Vamos fechar a janela do quarto. Ai, gente, eu gosto de quarto aberto, casa aberta. Quando tem que fechar, não gosto de jeito nenhum. E eu não me aguento, gente. Falei que não ia tirar o pó, mas aqui no barzinho não tem jeito. Por ele ser nessa cor que eu não vejo a hora de pintar, a Ana, minha amiga, inclusive, vai encarar esse desafio comigo. Nós duas vamos pintar esse barzinho. Então, eu já vou logo tirar o pó dele. Aproveitar que tô com a mão na massa, né? E depois vou passar ali em cima também, ó, do móvel da sala. Até porque ainda estamos sem a televisão, então tá bem facinho de limpar. Mesa limpinha. Já voltei a minha plantinha pra cá. E tá tão bonita essa renda portuguesa, gente. Que felicidade que eu fico quando saem folhas novas, quando elas respondem, né, ao nosso cuidado. O sofá eu também já organizei, como eu falei pra vocês. Nada melhor como um sofá arrumado. Já dá um aspecto de organização na casa. E a mesinha também passei um paninho ali, mas não mudei nada na decoração. Não tem jeito de vir faxinar a varanda e não admirar essa chuva delícia que começou a cair, gente. Vocês viram, né? Eu disse que amanheceu chovendo e vai seguir chovendo, se Deus quiser, durante toda a semana. Tô aqui na varanda, gente. Olha como é que a minha Dipladênia gostou desse cantinho. Ai, gente, tô muito feliz com ela aqui. Olha que gracinha. Cheia de botões. E aí tô aqui vendo os meus verdinhos. Tenho umas comprinhas pra mostrar pra vocês. Mas bora deixar de falação que eu tenho que terminar essa faxina. Olha aqui. Já deu uma varrida no chão, mas como tá chovendo muito, né, aqui sempre fica molhado. Aí agora eu vou passar um pano aqui, ó, na mesinha. Mesinha tá bem desgastada, gente. Olha aqui o que aconteceu. Então eu tô mantendo aqui sempre com o lugar americano porque eu ainda não achei mais desse contarte amadeirado. Olha quem tá dormindo aqui. Olha isso. Mimi. Mimi. Oi, meu amor. Oi, filha. Viu, gente? O amor que é. Ah, não. É, meu amor. Responde a gente. Isso. Olha lá. Aí, gente, eu volto o lugar americano pra cá. Esse aqui é o que eu gosto de deixar aqui na varanda, né, porque eu sempre faço alguma refeição do meu dia por aqui. Eu ou meu marido. Então a gente sempre tem que ter um lugarzinho americano já aqui na mesa. E esse, como é mais rústico, né, ele é assim de linhão, eu sempre deixo ele. O arranjinho do momento tá sendo esse daqui, gente, com essa suculenta linda. Essa garrafinha que eu achei no lixo. Eu tô doida pra fazer um arranjinho aqui. Vou fazer com algum verdinho mesmo. E aqui fica o meu Buda, que eu sempre acendo a vela quando eu tô por aqui. Então, varanda já tá mais ou menos organizada, né, gente? Porque é só organizando mesmo. Não tô... Opa, Mimi. Não tô fazendo faxina. Olha lá. Já voltei pra minha caminha. E aqui no quarto de hóspedes, se não tomar cuidado, vira bagunça, gente. Olha só, eu vou deixando as minhas mochilas, as minhas bolsas aqui. E agora eu já vou guardar ali no lugarzinho delas. Olha ali. Os sapatos, os tênis. Eu falo dos meninos, dos meninos deixarem as bagunças, mas o meu cantinho de sapato é aqui, ó, gente. Fica tudo aqui, ó. Organizadinho antes de guardar, sabe? É pra deixar tomando um ar. Então, os meus ficam todos aqui, ó. Num cantinho. Não fica esparramado pela casa. Depois eu venho e guardo. Eu tenho essa gaveta aqui pros meus sapatos e essa daqui, ó. Então, sempre tá organizado. Gente, fui guardar uma sacolinha de papel. E olha quantas sacolinhas de papel eu já tenho. Meu Deus! E todas assim de craft. Do jeito que eu gosto. Eu sempre guardo. E isso tudo, gente, eu ganhei alguma coisa. Ganhei lembrancinha da Márcia Medeia, de final de ano. Ganhei lembrancinha da Ana, que também veio numa dessas sacolinhas. O presente da minha sogra, se eu não me engano, veio nessa daqui. E eu vou juntando. E eu tenho algumas outras também, que são mais coloridas. Mas essas de craft eu separo. E eu fiquei besta com quantas eu já tenho. E aí eu sempre faço embrulho, quando eu quero dar uma lembrancinha. Eu acho muito prática. Quem mais guarda essa colinha? A bolsa que eu tô usando no momento sempre fica por aqui, na minha bancada mesmo, que é fácil de pegar e levar. E as outras bolsas, vou mostrar pra vocês, ficam aqui atrás da porta. Gente, eu sou muito prática. Eu gosto de mochila, uma bolsa mais arrumada pra sair. E eu gosto muito dessas eco-bags aqui, ó. E agora, gente, confesso que cheguei na parte mais complicada da casa. Quarto do André. Meu Deus do céu. Tem dia que tá esse caos. Geralmente ele organiza o quarto dele, mas eu não tô muito a fim de esperar isso acontecer. Hoje não, sabe? Ele ainda não chegou com o pai dele, eu já vou dar um grau por aqui. E aí o restante mesmo eu deixo pra ele organizar. Nem coloquei coxa na cama do André, só estiquei mesmo o lençol, porque eu sei que ele vai tirar uma soneca agora de tarde. Nem limpei a cômoda, gente. Não tirei o pó. Ali em cima tá só o computador e uns livros dele. Mas juntei todos os brinquedos aqui do chão, ó. Tem que passar um pano. Esse daqui, gente, acabou manchando de tinta verde. E eu tenho que passar um removedor. Mas, no mais, é o dia da faxina mesmo. Eu vou passar um pano bem úmido, né? E limpar. Já organizei os brinquedos, os sapatos dele ali no cantinho. E só de colocar os brinquedos assim na estante, ó, já dá um aspecto de organização no quarto. As mochilinhas dele ficam todas penduradinhas ali no cantinho. E aí já me dá até um conforto, sabe? Pra terminar o restante da casa. Porque o quarto dele estando organizado, eu consigo organizar o restante. Gente, mais vida real do que isso daqui. Impossível. Olha a bagunça da bancada da minha pia. Todos os produtos esparramados. Mas, gente, vou fazer um vídeo de decoração e organização do banheiro. Porque tô precisando dar um trato por aqui. Vou renovar algumas coisas. Então, por enquanto, tô só mantendo. Mas aguardem aí que vem um vídeo bem legal. E olha aqui, mais roupa pra lavar. Gente, roupa pra lavar é fora de sério, né? Quem aguenta? Sempre tem. É igual loça na pia. E como está linda essa minha hortência. Gente, eu e uma amiga fomos caminhar. E eu vi um jardim enorme de hortências. Acabei colhendo essa daqui. E o segredo pra hortência durar é trocar a água todos os dias. Então, eu sempre troco de manhã. E ela tá bonita assim há mais de uma semana. A pia já tá bem mais organizada. Vejam só. E eu ainda não coloquei a bandejinha aqui, gente. Porque ainda vou pensar na decoração que eu vou fazer aqui. Então, eu vou terminar de organizar tudo por aqui. E já volto com vocês. Já varri todos os quartos. E olha quanta sujeira saiu, gente. Eu sempre varro antes de passar o aspirador. E como não é dia de faxina, amanhã que eu vou tirar o pó. E chegamos na cozinha. Um cômodo que tá um pouco desorganizado. Tá aqui a lista do mercado. Carregador. Saquinho de pão. Pratinho que a gente usou mais cedo. Um banquinho do lado de cá. O outro veio parar de cá. Tem o saco de ração da Mimi aqui no cantinho também. Mas no propósito de manter a pia organizada, já separei toda a louça. Vocês também fazem assim. Separa de plástico, os talheres, os pratos e os bols e os copos. Então, aqui também tem o restinho pra guardar. Já tá tudo sequinho. Vamos terminar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda não sequei a cuba porque já já vou começar a fazer almoço, então a cuba e o fogão vão ficar pra depois, mas só de ter tudo arrumadinho pra começar a fazer o almoço não tem preço, né pessoal? Então os meninos ainda não chegaram, vou aproveitar mais um pouquinho aqui do meu dia e espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Tchau, tchau. Então eu vou fazer um drink, gente, eu já coloquei aqui água com gás, eu vou adicionar 50ml de vodka, na verdade eu tô pensando se vou fazer com vodka ou com gin. A Ana, como falei pra vocês, mostrei que ela veio buscar umas xícaras, trouxe pra mim essa laranja aqui desidratada que a gente gosta de colocar nos drinks. Ana trabalha no empório, gente, onde vende todas essas especiarias que eu uso aqui, vou deixar o Instagram aqui pra vocês, porque ela também dá várias dicas por lá. E aí vou fazer um drink aqui, eu não sei se eu posto a receita, deixa aqui nos comentários, vocês gostariam de mais vídeos de drinks? Porque lá no meu Instagram tem várias receitinhas já. Eu confesso que nesse friozinho eu queria um vinho, mas como eu ainda vou no supermercado, inclusive vou gravar um vlog pra vocês. A nossa adega está vazia e hoje eu vou preencher ela de novo, então enquanto o vinhozinho não chega, a gente fica num drink gostoso. Um super beijo pra vocês, espero que tenham gostado de me acompanhar e até o nosso próximo vlog. Saúde!